Quem Sou Eu? Quem Sou Eu pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho deste duro coração Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor Mesmo em meio ao pecado Tu me fazes levantar Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vento passageiro E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu